Tá feito, tá pronto e tem muito mais. Se liga em Bom Jesus, a prefeitura faz o que tem aí. Aqui tem pavimentação. Os trechos que interligam os bairros, Morro do Freio, Chapadinha e Céu Azul, já está todo concluído. E aí realmente é maravilhoso ver tudo isso, porque há um tempo atrás, eu não sei dizer assim, era só mato. A gente tinha medo das alças, mas hoje a gente vê tudo isso, calçamento, as ruas, tudo maravilhoso, muito bom. Estou parabenizando aqui o prefeito. E agora está nota 10, tudo calçado, que ninguém nunca imaginava que passaria uma rua aqui, a Bela na Serra, para a gente ter acesso já para sair lá no Chapadinha, que além da poeira, no tempo chuvoso, ninguém passava. Os moradores daqui às vezes deixavam as motos e tinham que passar de pé, porque não dava para passar. Porque o compromisso da gestão do prefeito Nestor Elvas é levar calçamento para toda a Bom Jesus. Aqui tem pavimentação sim, valeu Nestor!